Há uma insistência do Brasil oficial, óbvio, estar nos discursos oficiais, nos pronunciamentos, nas declarações de atribuir às Nações Unidas esse papel de governança mundial e dotar algumas instâncias das Nações Unidas, particularmente o Conselho de Segurança, a partir de uma reforma do que se chama no vocabulário da diplomacia brasileira, maior representatividade. É a mesma pergunta, Carolina, quão realista é isso? Olha, a gente pode imaginar que essa proposta de reforma, se a gente entender como ações práticas que venham a modificar a estrutura, a configuração e até o escopo dessas instituições, como uma meta um tanto utópica. Mas essa utopia é idealista de um lado, mas por outro ela mobiliza essa agenda a se encaminhar para questionamentos mais claros da legitimidade dessas instituições, o que força, se não houver uma reforma, a pelo menos que essas instituições respondam, tentando mostrar que sim, nessa configuração, elas conseguem ainda responder de uma maneira um pouco melhor do que tem feito a essa agenda. Então, assim, não acho que é absolutamente inválido esse esforço, nem que fica só numa retórica, mas acho que provoca um debate e incita essas instituições a precisarem reagir. Isso a gente vê de certa medida. E eu acho que esse multilateralismo, essa fala, ela é importante porque a gente pode observar que ao mesmo tempo que há uma crítica que é muito legítima a esse sistema e a esse modelo, como o embaixador colocou, vem de 45 e não mudou, embora o mundo tenha mudado muito de lá para cá, mas não há uma vontade, um desejo de enfraquecer o sistema das Nações Unidas, que é o que a gente viu já no discurso de outros chefes de Estado, em outras ocasiões, por exemplo, nos Estados Unidos, durante o governo Trump. Então, essa crítica no sentido de questionar a existência da ONU, não é isso, é o contrário. É um desejo de tornar essa organização uma organização que responda e que reflita essa realidade geopolítica do século XXI. Então, acho que isso é muito importante da gente observar, não é uma oposição a esse sistema.